Fala galera do YouTube, aqui eu falo o Matheus e hoje eu estou jogando aqui New Super Mario Bros e... Vamos passar essa fase aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá A deficiência, a deficiência. Sai, porque não é só sai. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai ter uma fase aqui do navio. Então fica para o próximo vídeo. Esses dois vídeos, pessoal, a gente vai ter a próxima fase.